Tem novidade nas lives da Rádio Rio de Janeiro. Agora você pode contribuir com a emissora da Fraternidade utilizando o QR Code. Você ainda não sabe como usar? Não se preocupe, a gente ajuda. Quando o ícone do QR Code aparecer durante a transmissão, abra a câmera do seu celular e coloque em cima da imagem que você será automaticamente redirecionado para a página da rádio. Se isso não acontecer, acesse a loja de aplicativos do seu celular. Em seguida, pesquise por Leitor de QR Code. Selecione o ícone de sua preferência e faça o download. Abra o aplicativo e repita o mesmo processo, direcionando a câmera para o código. Viu como é fácil? Apoie a emissora que toda a família pode ouvir e torne-se mais um elo dessa corrente. Apoie a emissora que todos os dados podem ouvir e torne-se mais um mês a cada vez. Selecione o ícone de seus avós. Obrigado.